Levo os olhos para o monte De onde o meu socorro vem A esperança pressupõe a espera Logo vem o rei A palavra iluminará O caminho estreito ao lar A promessa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vem Se a morte me silencia Ainda não é o fim Minha fé não vê O Cristo morto mais Que ressurgirou E a canção do roteiro vai Decorado com o alto mar Justos são os teus caminhos, Pai Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vem Mas a meia-noite o rei Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vem Vê o Cordeiro de Deus que está em teu santo trono Veja, tudo se fez novo Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vem O choro torna-se em louvor A luz que enche toda a terra é o rei E todo olho vem E todo olho vem A luz que enche toda a terra é o rei Amém.